O que são ações? Quais os tipos de ações? Análise técnica ou análise fundamentalista? Quais os principais erros dos investidores iniciantes? Como começar a investir em ações? Bom, hoje a gente vai falar um pouco de forma bem direta, nesse mini curso básico de ações, quais são esses passos e essas dúvidas. Meu nome é Albert Takahashi, sou especialista e assessor de investimentos. Bom, a primeira questão, o que são ações, afinal? Ações nada mais são do que uma fração ou a menor fração do capital social de uma empresa. E o que é esse capital social? É o dinheiro montante investido pelos sócios e acionistas que fazem esse capital social. Logo, quando você compra uma fração desse capital social, você se torna um sócio ou um acionista minoritário. Significa que você vai participar do lucro das empresas a qual você investiu nas ações, que podem vir em forma de dividendos, por exemplo, e também dos prejuízos. Uma das vantagens, por exemplo, de você investir e se tornar sócio ao adquirir uma ação na bolsa, em lugar de você abrir a sua empresa, há inúmeros. Mas a principal dela é a burocracia, aquele tempo que você precisa aprender, esperar a empresa dar lucro e etc. Quais são os tipos de ações? Temos diversos tipos, mas vamos focar aqui nas mais importantes, que são as ações ON ordinárias ou as ações PM preferenciais. Cada tipo de ação vai ter alguma característica, o que às vezes causa dúvida. Mas vamos começar pelas ações ON ou ordinárias. Normalmente, essas ações vêm com o numeral 3, após o código da ação. Vou dar um exemplo aqui de Petrobras. O código é PEPR4 e quando ela vem com 3 na frente, significa que ela é uma ação ordinária. Se ela vem com o PETR4 na frente, ela provavelmente é uma preferencial. Não necessariamente sempre vai ser assim. Temos outros tipos, como units, mas não vem ao caso aqui. Vamos lá. Quais são as principais diferenças de você ter uma ação AN ou PM? A ação ordinária, normalmente, é uma ação que no mercado americano, por exemplo, só existe ela já. E o que ela faz? Na verdade, ela te dá direito a voto. Então, todo acionista que tem essas ações em carteira, ele tem também direito a voto nas assembleias. Obviamente que, normalmente, a pessoa física não tem o poder de mudar uma decisão muito importante, já que você precisa ter muitos votos, uma quantidade muito grande de ações. Então, normalmente, quem consegue mudanças são as grandes instituições, fundos de investimentos, bancos globais, etc. As ações PM, ou preferenciais, elas dão prioridade no direito ao recebimento de dividendos. Pelo menos 10% a mais, esses acionistas têm que ganhar dividendos em relação aos OM. Fora isso também, elas têm preferência no reembolso de capital, por exemplo, quando uma empresa fala, ela vem na ordem, seria se uma empresa quebra, ela tem que pagar os credores, depois vem os acionistas PM, preferencialistas, e depois os ordinários. Então, essas são as principais diferenças que a gente pontua em relação ao tipo de ações. Já falando sobre o tipo de análise, também vamos focar nas principais. A gente sabe que tem várias estratégias e análises, mas as mais conhecidas hoje no nosso mercado são as análises técnica e fundamentalista. Análise técnica é aquela análise gráfica. É uma análise que, em teoria, ela é mais fácil de aprender, mas não significa que você vai conseguir usar ela com maestria, se você não tiver estudo e nada disso. É aquela análise onde os padrões do passado, ela acredita que tendem a continuar se repetindo no futuro. Então, basicamente, você tem alguns pontos lá que se chamam os pontos de suporte ou de resistência, sendo que o suporte é quando você tem o preço da ação em algum piso relevante. Ou seja, o preço, quando chega naquele patamar de preço, tende a ter uma briga entre compradores e vendedores e o preço pode, muitas vezes, bater naquele ponto e retornar para uma alta, por exemplo. O ponto de resistência, normalmente, é um teto. Então, a ação atinge um certo limite e, a partir daquele ponto, talvez não hajam mais tantas pessoas querendo comprar e você ter uma pressão vendedora que vai derrubar. A análise gráfica também é mais usada para estratégias de prazos mais curtos. Podendo ser desde day trade, que são aquelas operações, como vimos no outro vídeo, aquelas operações mais rápidas dentro do mesmo dia. E também as operações de swing trade, quando a operação passa de um dia. O outro tipo de análise é a análise fundamentalista. É uma análise um pouco mais complexa, porém muito difundida entre analistas e gestores de fundos, investimentos, por exemplo, onde você vê mais o longo prazo. Então, você espera as suas teses de longo prazo se concretizarem em relação às empresas. O que eu quero dizer? Eles estudam bastante, por exemplo, os balanços das empresas, estudam ali se a empresa é saudável financeiramente, se o negócio onde ela está inserido tem mais competição, menos competição e por aí vai. E também pode usar algumas questões macroeconômicas, além das microeconômicas que são de dentro da empresa. As macroeconômicas normalmente são taxa de juros, inflação, tanto no nível doméstico quanto no nível global. Essas são as principais diferenças. E a análise fundamentalista é mais usada para aquela estratégia chamada buy and hold, que são aquelas estratégias de prazos longos. Você compra, ali a empresa se torna literalmente acionista, sócio, você não está querendo muitas vezes se desfazer daquela sociedade, porque você acredita no crescimento dela. Então, essas são as principais diferenças entre essas duas análises. Bom, e agora falando sobre como começar a investir. Na verdade, é muito simples. Antes de mais nada, você tem que abrir uma conta numa corretora, ou em alguma instituição financeira que tenha uma corretora atrelada a ela. E a partir disso, são inúmeras as formas. Você pode procurar, por exemplo, um profissional que já esteja lá dentro para te auxiliar, para ver qual é o seu perfil de risco, como que você poderia montar a sua carteira em termos de percentuais, explicar o que é renda variável, ações, enfim. Então, isso é muito importante. E a outra forma é você buscar, por exemplo, aprender a utilizar o chamado Home Broker, que são aquelas plataformas digitais onde você mesmo pode comprar as ações colocando ali alguns dados básicos, como o código da ação, que são aquelas quatro letrinhas mais um numeral, a quantidade, você pode limitar a ordem a um determinado valor, para não ultrapassar aquele valor, colocar a data de validade daquela ordem e, basicamente, após isso, basta você começar a negociar esses ativos. Bom, e a última parte agora, a gente vai falar, basicamente, de quais são os principais erros dos iniciantes nesse mercado. O primeiro deles, com certeza, é a educação financeira. Muita gente começa a investir nesse mercado por diversos fatores, mas os fatores dos últimos anos estão muito ligados com a nossa taxa de juros básica, a SELIC. A taxa de juros, ela norteia, basicamente, todos os investimentos que temos, até a renda variável. Então, basicamente, como que a baixa da taxa de juros, de uma época que a gente teve taxa de juros de 14% ao ano, por exemplo, há uns 6, 7 anos atrás, até ela chegar a 2%, o que acontece com os seus investimentos, normalmente, da renda fixa? Antes, você conseguia, por exemplo, no Tesouro SELIC, ganhar 14% ao ano sem risco e com alta liquidez, ou seja, você conseguia tirar o dinheiro de um dia para o outro. Nesse cenário, vale a pena tomar risco? Normalmente, não, porque você está ganhando 14% ali, travado. Agora, à medida que essa taxa vai caindo, o que vai acontecendo? Fica cada vez mais difícil você manter essa rentabilidade, porque esse mesmo produto, o Tesouro SELIC, que é o ativo livre de risco no Brasil, ele começa a dar menos. Então, hoje, por exemplo, o Tesouro SELIC está pagando 2,75 ao ano. Então, você imagina a pessoa que ficou com o Tesouro SELIC lá, ganhava 14% e hoje ganha 2%, 2,75. A primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte, poxa, não está dando nada, eu não estou ganhando. Então, aonde ele vai tentar buscar alternativas mais rentáveis? E aí que está o problema. Normalmente, quando ele vai buscar, ele sempre vai ouvir falar de um amigo, um familiar que investe em ações e ganhou muito dinheiro, só que ele não conhece nenhum risco, ele não conhece as análises. Então, ele vai lá e, uma vez que ele aprendeu a mexer no home broker, ele percebe que é fácil, ele simplesmente acha que ele não precisa estudar. Só que os competidores nesse mercado, normalmente, são os profissionais, que são os bancos, são as corretoras, os fundos de investimentos, onde você tem profissionais que ficam ali na rotina do dia a dia, trabalhando, fazendo análise e ganhando com consistência no longo prazo. E você vai entrar assim em educação financeira. A chance de você mais perder do que ganhar é extremamente alta. Então, o primeiro erro é não investir na própria educação financeira. O segundo erro, que eu acho que é muito comum, é você também estar ligado com a educação financeira, é não conhecer o conceito de reserva de emergência, por exemplo, que a gente já explicou, aquele conceito de você ter um dinheiro líquido, e muito conservador, seguro, para você tirar de uma emergência. Muita gente não conhece e utiliza as ações como uma reserva de emergência, porque as ações você consegue a liquidação em dois dias, D mais dois dias úteis, no caso. Então, a pessoa se confunde com esse conceito e acha que por ter liquidez, é um bom lugar para ter uma reserva de emergência. Só que, imagina que quando você mais precisar, as suas ações podem estar no prejuízo. Se você está precisando, você vai tirar aquele dinheiro com menos do que você colocou. Então, o segundo erro é utilizar ativos líquidos e agressivos no lugar do que deveria ser utilizado. Também está ligado com a falta de conhecimento. A terceira parte tem muito a ver com os viés comportamentais. A pessoa quer ganhar dinheiro muito rápido, isso é meio que inerente, muitas vezes, ao ser humano, a gente quer tudo rápido, só que ganhar dinheiro rápido não existe. Como eu já te falei, é preciso investir em educação, você tem que saber que seus competidores são altamente qualificados. Então, essa questão de você tentar, muitas vezes, ganhar dinheiro rápido, você acaba perdendo dinheiro rápido, porque você começa a investir mais do que você tem. Esse conceito é a alavancagem, que também é um erro. Ela está muito ligada a essa questão comportamental, de achar que a última oportunidade é hoje, aquela ação que eu estava esperando caiu, não vai cair nunca mais, ou eu compro hoje ou não compro mais. É o tal do FOMO, que a gente ouviu falar, Fear of Missing Out. Então, basicamente, fazer alavancagem, que é quando você usa mais dinheiro do que você tem, é um erro muito comum e muito sério, porque numa dessas, você literalmente pode quebrar e não voltar para o jogo nunca mais, jogo entre aspas, tá? Não voltar para os investimentos agressivos nunca mais por trauma. Então, basicamente, alavancagem, muita gente não sabe, mas sem saber, por exemplo, quando entro no mercado futuro, vamos dar um exemplo ali, dólar ou mini índice, você pode usar mais dinheiro do que você tem, por exemplo. Qual que é a questão? Se você não tem educação financeira, se você não entende no mercado, você pode perder mais do que você tem. Você fica devendo para a corretora. Então, este é um erro muito comum também e acredito que esses são os principais erros de quando você vai começar a investir. Espero que tenha tudo ficado claro, tentei ser aqui o mais gerado possível e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!